Conheça melhor a carreira escolhida ao vivo e em cores. O que significa isso? Aqui é um convite para você ir lá na repartição. Então, se você quer ser polícia, vai numa delegacia de polícia, vai lá, conversa com o delegado, conversa com o escrivão. Se você quer ser, se você quer trabalhar num tribunal regional do trabalho, seja como técnico, analista ou como juiz, vá lá no tribunal regional do trabalho, da capital do estado que você mora, ou então vá numa vara da justiça do trabalho e converse com as pessoas. Olha, eu tô pensando em fazer concurso pra cá, como que é o trabalho aqui, qual que é a carga horária de vocês, vocês têm férias, como que são as férias, vocês entram que horas, saem que horas, como que é o trabalho aqui, o clima é bom. Se você quer ser polícia federal, vá num departamento da polícia federal e pergunte pros agentes como que é a vida, como que é o trabalho, aquela coisa toda. Então, é muito importante que você conheça melhor a carreira escolhida ao vivo, ao vivo, em cores. Seria muito legal que você pudesse também conversar, muitas vezes, com o professor do cursinho. Então, se você está se preparando pra magistratura federal, o cursinho que você vai fazer, no cursinho que você vai fazer, muito provavelmente, os professores serão professores, juízes federais, ou professores que são procuradores da república. Então, conversa com eles, eles já exercem a função. Então, conversa com eles e pergunta como que é. Como que é. Isso é muito importante pra você tomar gosto, pra você se apaixonar antecipadamente por aquilo que você está sonhando, por aquilo que você vai fazer depois.